Edson, bem-vindo, tudo bem, senta aí por favor, o Edson Luiz Dal Poço, para quem não conhece é meu irmão, já esteve aqui em outros momentos e nós vamos falar com ele hoje sobre ser humano, sobre terapia, sobre emoções, sobre doenças, sobre superação, um tema interessante para você compreender também como funciona a nossa mente emocional. Edson, primeiro, bem-vindo mais uma vez e me diga o que você tem feito nos últimos tempos, diga para as pessoas. Muito bem, é um prazer novamente estar aqui e eu agradeço o convite, quero saudar a todos quem acompanha e eu tenho feito nesses últimos tempos, me dedicado muito a questão da terapia e também outros trabalhos que eu faço, aula, encontros, retiros, formações, então trabalho mais nessa área. No estudo do ser humano, o que você descobriu que tem ajudado muito as pessoas no processo de cura, de saúde, de encontro com a realização, com a felicidade, com a vida mais feliz? No fundo, me fez perceber, agora mais ainda acompanhando na terapia, me fez perceber que o ser humano sofre porque não se encontrou, quem não se encontrou sofre, por isso que fora daquilo que nós somos a gente tem a tendência de sofrer muito mais, então esse é um processo que todo ser humano teria que fazer, por quê? Porque se encontra, se encontra com aquilo que ele é, com aquilo que ele busca, com aquilo que ele quer realizar na vida e quando a gente se encontra com isso, faz com que a gente se sinta melhor e ali penso que seja, de fato, o caminho da realização, de se sentir mais feliz, fazer o outro mais feliz, ajudar o outro com mais, diríamos assim, com mais verdade, com mais sinceridade. Penso que me ajudou a entender muito mais isso hoje, principalmente com a terapia, porque quando alguém vem dizer que sofre é porque está fora, diríamos assim, fora do eixo. E essa palavra encontrar-se, eu também falo muito dela porque a palavra encontrar-se significa você está no mundo, você sabe por que está no mundo, você tem um propósito nesse mundo, você sabe o que dá sentido na vida, você sabe também da tua história, é por aí? Sim, eu acho que é por aí e acredito que o ser humano é um ser que busca, um ser que tem que encontrar um significado, tem que encontrar, porque nós não somos animais que nascemos prontos, nós somos seres que se constroem, que busca, que compreendem, que ampliam a sua visão, que olham de outras formas, mas que têm que fazer um processo de busca. Se não, às vezes a vida passa, a gente nasce, diríamos assim, naquilo que a gente compreende como existência, a gente existe porque nasceu, mas ao mesmo tempo, muitas vezes não buscou a essência daquilo que nós somos, porque nós seres humanos temos essência e acredito que a busca, a realização vai nesse caminho, no caminho da essência, porque existir nós já somos, mas a essência daquilo que nós somos daí é uma, diríamos assim, é uma tarefa, é uma responsabilidade, é uma vontade de caminhar nessa direção. É, sobre a questão de dor, dor, emoções e dor, a dor que vem através das emoções, porque a gente percebe, e a gente estuda, e você compreende também, que nós guardamos todas as emoções na nossa mente, na nossa história, e a dor vem dali, a dor também física, a doença, como é que você tem percebido a questão da doença também? Porque a terapia ajuda a curar também a doença. Você tem muitos relatos de pessoas que vêm com doença e a terapia ajuda muito a fazer o processo de cura. O que nós percebemos, então, diante da terapia? Me parece que aquilo que praticamente não se ouve falar, não se ouve falar, mas que aqui nós compreendemos que a carga emocional, praticamente as doenças vêm da carga emocional que as pessoas têm. A gente pode dizer que todas as doenças são da carga emocional? Diríamos, eu acho que a maioria tem fundo emocional. Sim. A maioria. Depois, o que de fato atingiu aquela pessoa, ali teria que ver de caso em caso. Mas, por exemplo, tem situações que eu acompanho, que eu acompanhei e que estou acompanhando, de pessoas que de fato sofrem por causa de doenças, mas o fundo é emocional. Claro que aqui há uma cura da doença, nem sempre há uma cura, porque não se sabe quanto afetou. Mas, de certa forma, trabalhando a carga emocional que faz com que essa pessoa desenvolva esse problema ou essa situação, ajuda muito. Por quê? Porque ela tem uma origem, se você não trabalha a origem, você trata com o quê? Trata com medicação. Hoje, as dores físicas, como é que a gente trata? Até emocionais, a gente trata com medicação, grande maioria. Mas, cura, pode melhorar, pode curar algumas coisas, mas não tratou a causa daquilo que... Porque aqui tem uma coisa interessante, que eu acho que as doenças, a dor, o sofrimento, ele tem que nos ensinar, ele tem, diríamos assim, uma tarefa de nos ensinar. Senão, a gente diria assim... E especialmente nos ensinar a buscar a nós mesmos. Sim. Ah, eu estou sofrendo, padre, eu sofro há tanto tempo. Mas, escuta essa causa. Sobre essa questão das cargas emocionais, as pessoas de casa, pode ser que compreendam que, quando a gente fala de cargas emocionais da história, são só grandes acontecimentos que afetaram. Mas, a gente percebe na terapia que não são só grandes acontecimentos. A vida, desde o útero materno, desde os primeiros anos de idade, mesmo num lar feliz, todo mundo é afetado de alguma proporção, para criar aquela carga emocional. É ou não é? Sim. Eu, hoje, percebo, trabalhando com a terapia, percebo o quê? Pelo menos, vários casos eu já acompanhei de situações que a pessoa, por exemplo, sente dores. E dores que a gente classifica como não são dores que a ciência encontra. São dores, por exemplo, pessoas que sentem dor. Acompanhei dois, três casos que a pessoa se chama fibromialgia, que tem dores no corpo. E as dores caminham. Não é uma dor que vai no médico, tira um raio-x ou uma radiografia e encontra. Não encontra. Mas, a pessoa sente dores. E a medicina diz que sem causa conhecida. Sem causa conhecida. Eu já pesquisei. Sem causa conhecida. E eu, de situações que eu acompanhei, olha que interessante. Todos esses casos, a causa dela é no ventre da mãe. Onde essa pessoa provavelmente viveu uma situação interna com a mãe ou por situações tanto com a mãe, tanto com a família, com a própria família, com o pai. Mas, aqui, a criança recebe a carga principalmente da mãe, do que a mãe sente, do que a mãe percebe, do que está acontecendo. E aqui, tem uma coisa que eu diria interessante, porque nós, se a gente for ver, os nove meses no útero materno, o ser humano passa as maiores transformações da vida dele. As maiores. A gente começa, começa e tem nove meses de transformação que são as maiores. Depois, a gente vai crescendo. Mas, a partir daquelas transformações, se tudo... Eu me chamava a atenção quando nós tivemos também um curso com o professor, ele disse, tudo na vida nos diz alguma coisa. E é verdade. Tudo nos diz. Mas, tem que estar atento. Então, se tudo nos fala e tudo nos diz, um problema, ou uma situação difícil, ou uma dor, ou uma doença, tem algo a nos dizer. E por isso que tem que se perguntar. Tem que dizer o que está acontecendo. Só que aqui, por isso que vem o sentido de uma busca. não é sozinho, às vezes a gente não consegue, mas quem, de fato, vai desenvolvendo isso, vai encontrando um sentido a partir dessa situação. E esse sozinho não consegue, também é importante. Porque nós, eu já entrevistei gente aqui que diz, olha, a solução está no coletivo. A solução está no coletivo quando a gente pensa de organização da sociedade, de superação de problemas. A gente não supera individualmente. Aqui, a tarefa é individual, porque a pessoa tem que querer, ela tem que buscar, mas ela, hoje, tem muitas formas de encontrar essa ajuda. Porque, como você disse, bom, as pessoas buscam o psiquiatra. O psiquiatra vai dar remédio. O remédio atinge o sintoma e não a causa. Ele atinge o sintoma. Não, você melhora. A causa que está produzindo aquela dor, o remédio não atinge. E aí, essa questão de procurar. Tem formas, porque você sabe que, eu também sempre perguntava para o professor, formas assim que a pessoa possa fazer em casa, por exemplo. Tem algum tipo de terapia? Por quê? Terapia? Autoterapia. Autoterapia. Sabe por que eu penso isso? Porque eu fui lá em Goiás e conheci a Cora Coralina. A Cora Coralina, a casa dela, é uma mulher simples, nasceu franzina, feia. Ela dizia, eu sou a mais feia do mundo. Na escola, ninguém me olhava. Pobre, sem nada. E ela se torna uma grande literata, enfim, poetisa e tal. Mas ela escrevia. E ela contava as coisas dela. E ela buscava as memórias dela escrevendo. E eu acho que isso também foi terapêutico, certamente. Sim. Sabe que é uma das coisas que hoje reforço muito, mas reforço de verdade para muitos, escrever o que se passa. Ah, tu gosta de escrever? Gosto. Então, escreva o que se passa. O que tu está passando por essa experiência de sofrimento, da terapia, como você percebe, o que ela está te dizendo, como você percebe algumas coisas, como você lida com isso, começa a lidar de outro jeito, começa a ver de outra forma. Então, até hoje, hoje, uma que eu estou atendendo, ela me mandou o relato daquilo que ela está experimentando. E ela disse, nas primeiras duas sessões, ela disse que eu queria desistir, porque, de fato, mexeu muito com ela. Mas depois ela foi se dando conta e ela foi percebendo que ali ela começou a criar uma relação diferente, por exemplo, que ela tinha um problema com a mãe, com a irmã, e começa a ter uma relação diferente. E ela me mandou todo o relato que ela fez daquilo que ela está fazendo. Mas, de fato, é uma terapia. outra terapia, eu lembro sempre de um colega que eu tive, ele disse, eu passei por um processo de dor e sofrimento depressivo, e ele disse, uma das coisas que eu consegui foi o contato com a terra, mexer, ele gostava muito disso, então, foi a forma que ele descarregou. Então, tem muitas formas. Eu acho que, dentro disso, tem a questão da espiritualidade, por quê? Porque aqui, o que a gente compreende? Dentro daquilo que, por exemplo, a gente faz também na terapia, a terapia consegue alcançar profundamente algumas coisas, mas o espírito, a espiritualidade é algo mais profundo, onde exatamente ali eu começo, se eu vou desenvolvendo isso, eu começo a entender que tem algo mais profundo, que certamente poderá me ajudar até aqui, aqui penso na cura, me ajuda a curar, por quê? Eu não fico preso àquilo que, de fato, me carregou emocionalmente, mas eu busco algo que é maior. Aqui, até, penso que, não sei se, não entraria no inconsciente, até coletivo do Jung, que ele tinha toda essa questão e que nós entendemos também como espiritualidade, como dimensão do espírito do ser humano. Agora, uma pergunta, você disse que alguns, ah, eu comecei, no segundo, queria desistir. tanto a dificuldade de decidir a sair daquela situação e buscar uma terapia, quanto também a dificuldade de permanecer. É próprio da mente essa resistência? Sim. O que que, aquela ideia de que a mente quer ficar lá no sofrimento? porque nós compreendemos, nós compreendemos que a mente, ela tem, retém aquele sofrimento, ou por quê? Porque a gente guarda, porque a gente, às vezes, nem sabe, por exemplo, situações que a criança guarda. Eu estava, eu estava comentando esses, hoje, tu vê, por exemplo, a situação que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, dá a impressão que as crianças estão lá brincando, parece que nada está acontecendo, mas o que, de fato, ela registra inconscientemente? Isso que a gente não sabe. Então, essa carga emocional que ela registra, às vezes, aparentemente, não aparece, mas aqui, ela vai, de fato, influenciar, porque a mente, depois, ela se abastece disso, então, a tendência, ela é segurar esse conteúdo, porque é isso, que abastece, por quê? Porque aqui, a gente compreende que é uma necessidade da nossa mente, não a mente lógica, mas a mente interna, de conteúdo emocional, é como se a gente tivesse a necessidade de sentar todo dia numa mesa e comer, é a mesma lógica. então, a tendência, ela se abastecer daquele conteúdo que ela guarda lá dentro e, geralmente, a gente deixa o conteúdo lá dentro, aquele que a gente esconde, não diz, os medos, as inseguranças, as incertezas, aquilo que Freud dizia que a gente recalca, é como colocar numa panela de pressão e depois, só que a mente ela vai gostando desse conteúdo que está dentro da panela de pressão, Exatamente. E se você não coloca coisa boa? Por isso que, às vezes, aqui a gente encontra pessoas que, de fato, para que ela não toque naquele conteúdo, ela tem que ter um esforço muito, muito grande de busca, de empenho, até tem, por exemplo, tem pessoas que eu acompanho que são muito religiosas ou até católicas, mas que é um esforço, um esforço, mas qualquer coisa que, muitas vezes, a pessoa venha na vida dela ou uma perda ou uma situação que não consegue dar conta, a mente vai recuperar aquele conteúdo que guardou lá dentro. Volta para lá, porque ela sabe, é mais ou menos, diríamos assim, é como a poupança que a gente deixa lá para dizer, olha, quando eu ficar um pouco mais de idade, eu vou, eu tenho um recurso, então, o que a gente faz? Vai lá pegar aquele recurso, a mente faz exatamente isso, vai e pega aquele recurso. Para se abastecer. Para se abastecer. Bom, o Edson, meu irmão Edson, ele é mestre em filosofia duas vezes, né? Estudou muito e hoje vocês percebem também pela clareza que ele tem ajudado pessoas e a gente fica muito feliz porque eu acho que é uma riqueza essa terapia. De fato, é uma riqueza e você pode nos encontrar no Instituto Terapêutico Inconsciente, Instituto Terapêutico Inconsciente, não é que tem muita coisa que a gente alimenta, nós teremos que gravar mais coisa, né? Nós teremos que gravar mais porque eu acho que esse conteúdo ajuda muito as pessoas a compreenderem a si mesmas e darem passos, mas, enfim, o Edson atende diariamente, tem a Rosângela que é a nossa produtora aqui, nossa gestora que também está aí, vem para cá. Que nós, eu disse que nós temos que fazer juntos então, alguma vez, porque ela também atende, ela sabe. Rosângela, tudo bem, a Rosângela que vocês nunca enxergam, mas ela que produz o programa aqui, ela também atende na terapia e tem esse conhecimento, o Edson, ele sempre estudou muito, por isso ele vai tendo também um conhecimento grande sobre o ser humano, sobre a espiritualidade, sobre Bíblia, fez mestrado em Bíblia, então isso ajuda muito a compreender o ser humano integralmente, mas nós temos, eu só dei o passo inicial, vocês agora atendem, a gente, cada um faz as suas coisas, mas eu acho que é um caminho que pode se abrir muito, esse conhecimento passar para outros e ajudar pessoas de fato a serem melhores, a se encontrarem na vida. Edson, muito obrigado, Rosângela, muito obrigado, uma mensagem final para as pessoas que estão em casa? Mas olha, eu acho que a mensagem para mim é nós temos que fazer exatamente quem quer se encontrar como pessoa, ser humano, eu digo assim, nós já somos, mas ser pessoa é um caminho e é um caminho de realização, não tem nenhuma pessoa, não tem ninguém que diga, não, eu quero sofrer, eu quero ter problemas na vida, não tem ninguém, quem encontra um caminho de dizer, de se sentir bem, nunca trocaria, não troca, então, é um caminho que diríamos assim, ele é tarefa diária, não tem, não tem estou pronto, não tem estou acabado, mas é exatamente um, a gente tem um, dentro da terapia, um princípio que eu acho interessante, persiga os teus sonhos, persiga os teus sonhos com liberdade e em paz com a consciência, de fato, se a gente colocasse isso como prática, eu acho que nós seríamos melhores e a gente seria, faria melhor, persiga os teus sonhos com liberdade, quando a gente fala em liberdade, é aquela liberdade mesmo, porque muitas vezes não é liberdade, essa que a gente fala diariamente, todo mundo é livre, não, a liberdade vem quando você se conhece mesmo, quando você supera os teus bloqueios, as tuas cargas emocionais e você fica, de fato, em paz na consciência. Muito obrigado e eu que agradeço.